Piri, piripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha Piri, piripiri, piripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha Ela não anda Ela desfila quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar, mas ela tá de boa só querendo dançar Mas depois de um tempo bebe e fica piradinha, ela desce o salto, a gatinha perde a linha Piri, piripiri, piripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha Piri, piripiri, piripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha